Gente, agora minha mãe, minha mãe está, minha mãe está me fazendo tomar exame de sangue, fazer, não importa, minha querida, porque eu tô nervosa, tô nervosa, tô nervosa. Aí, ó, minha mãe já me colocou aqui na sala, que a tiazinha vai tudo botar agulhada em mim aqui agora, ó, pra fazer isso aqui, ó, isso aqui tudo. E com um ataque cardíaco, vem dar pra fazer agulhada e sair com um ataque cardíaco, porque eu tô nervosa, tô nervosa. Tem gatinho lá do salazinho, que eu sei que você fica pra quebra. Tem não. Aí, ó, não, fica logo, ó, ó, cara. Peraí, calma, 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 calma. Vamos com calma, vamos frisa. Vai. Vai, vai, vai. Calma, 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 calma. Por quanto tempo que eu não faço isso, né? Mulher, 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 meu sonho. Calma, calma, calma. Temos que ter calma. Não balança não, viu, Maria Luísa? Eita, eu balanço. Tira a mão, menina. calma 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 vai 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 A mulher tá chorando, não é? Jesus, me ajuda, irmãos. Me ajuda, me ajuda. Não é possível que Jesus não entrar no caminho de cada um de vocês. Vai entrar. Ai, ai, ai. Essa assembleia de presente. O senhor, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô. Ó, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vem a caramba. Já tá tirando. Pronto, os caras voando. Tira a agulha, tira a agulha. O negócio é, é, tira a agulha. Tirou. Meu Deus, meu Deus.